Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o professor Marcos Eduardo, jornalista esportivo, mas eu queria mandar um abraço para os meus alunos da Escolinha de Futebol Espaço Calbi, que nesse ano de 2024 seja um ano maravilhoso para todos os pais, todos os alunos, todos os parentes, a nossa agenda vai ser bem cheia, estou aqui no estádio do Jabaquara Atlético Clube, no estádio Espanha, se chama estádio Espanha. É o estádio do Jabaquara Atlético Clube, como falei para vocês, é um time de Santos Litoral de São Paulo, que disputa a quarta divisão do Campeonato Paulista. Então pessoal, um abraço do professor Marcos Eduardo para todos os alunos da Escolinha Calbi, o nosso grupo é uma família, sintam-se representados. Um abraço aí, feliz 2024. E a mãe, desmãe, desmãe, um sprint, olha aí. E aí 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 Obrigado. 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 Nada. Que isso. Todo jogo. Vamos lá. 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 Vamos lá.